Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem de imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa relação perdeu Senão você me usou E me deixou Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem de imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Desse amor que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa relação perdeu Senão você me usou E me deixou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Mas quando acorda se esquece Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que me ama quando bebe Diz que não encontra outro igual Diz que não encontra outro igual Nossa relação perdeu Senão você me usou E me deixou Queria me lembrar de você Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso Amorê Como se fôssemos um casal feliz Como tem vontade Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente Banda 007 Banda 007 Banda 007 A gente... E tem o amor Para sempre Aensão para sempre A sua amor O amor O amor O amor O amor O amor sinto mal, você já tem alguém e acha normal, a gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal, fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca tem o mel que acalma meu desejo e me leva até o céu surreal e bom demais, vindo aqui toda vez a gente faz amor e eu me sinto mal, você já tem alguém e acha normal, a gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim, meti o dedo no olho pra chorar e por dentro querendo ir Aí foi o suficiente pra inventar, que eu sofri feito maluco com você e na madruga não parava de negar, fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu, eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou nos dois E aproveitando que eu tô solteiro, vou beijar primeiro e perguntar nome depois Banda 007 Banda W7 Emoção Não está sendo fácil, difícil não chorar Quando vejo nossas fotos no meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Eu só penso em nós Por favor não desligue agora Preciso ouvir sua voz Tô sol Vem me ver Tô sofrendo querendo seus beijos Só depende de você Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não vivo Só depende de você Não depende de mim Eu te amo Porque eu te amo Eu te amo Não vivo sem você É data Outra vez me entreguei pra você Mesmo jurando que eu nunca mais ia te ligar É difícil demais me conter Se me atende eu largo o todo E vou correndo te encontrar Eu sei que você tem um relacionamento Tenho plena consciência, tô sendo covarde Mas essa atração me consome impudente Rolou a primeira vez, agora é tarde Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventa uma desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assuma a culpa Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventa uma desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assuma a culpa Sentimento Outra vez me entreguei pra você Mesmo jurando que eu nunca mais ia te ligar É difícil demais me conter Você me atende, eu largo tudo e vou correndo te encontrar Eu sei que você tem um relacionamento Tenho plena consciência, tô sendo covarde Mas essa atração me consome impudente Rolou a primeira vez, agora é tarde Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventa uma desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assuma a culpa Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventa uma desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assuma a culpa E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Faz saber que o dia eu vivi Asas livres Como dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sim você Ficou mais frio Meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber que o dia Alãozinho Simplesmente romântico Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Eu te amo mas Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Não saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mais a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e enfim E onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça Feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo mas Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Não saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mais a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e enfim E onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Alô senhor Alô senhor Simplesmente romântico Mais uma vez você ficou solteira Tira Tira o coraçãozinho de outro contato Tem alguém batendo na porta do seu passado Passando Passando pra ver se você tá bem Uma vez sumida não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só vai dar certo uma pessoa errada Você não dá certo com ninguém Eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém Eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Eu dou errado com todo mundo Eu dou errado com todo mundo Eu dou errado com todo mundo Fala senhor Simplesmente romântico Pega as tuas coisas e vim morar Na minha vida Tu tens cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Não me mande embora Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Pra galera apaixonar É o reino da cereça, velho O pipoco dos paredões Tem cerveja aí E tá gelada Chão na bota, vai Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aí mamãe E aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você E hoje só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor E me deu um beijo mulher Divanar Imagem danada Eu quero ser o seu nem sol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda Não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viver em paz Com você Eu viver em paz Com você Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Você me amou Do jeito que eu te amei Porão todos os planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama mais E os planos E os planos Você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Me perdoa amor Se um dia Eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Lohan Araújo A voz da emoção Do que adianta Eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensa em mim Quando beijar a boca dela E viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Pense em mim Como eu te penso em mim Adriano Costa Um amor do Brasil O que eu mais quero O que eu mais quero É te amar na praia Ah Dizer te amo Bem na tua cara Ah O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta Traz de volta o meu sorriso Traz de volta o meu sorriso Bem na tua cara Ah Ah Olha nós aí Corações magoados Todos sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de volta E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Você está em todos os meus panos vida Eu tenho dois planos Você está nos dois Aceita o primeiro E o outro depois Então senta aqui Vamos conversar O primeiro plano É te namorar O segundo plano Também tem você Aceita o primeiro E tu vai entender Na fase dois Vou viver do seu lado Prometo ser teu Eterno namorado Planca seu coração E não entra ninguém Nós dois pra sempre Larga tudo e vem Prometo ser fiel No bom e ruim Vai ser de nós dois O que Deus der pra mim E se ela ainda Me der o filho teu Eu zero a vida Ele e você e eu Eu zero a vida Prometo ser fiel No bom e ruim Vai ser de nós dois O que Deus der pra mim E se ela ainda Me der o filho teu Eu zero a vida Ele e você e eu Eu sei o momento é complicado Mas não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda Não foi minha intenção Sou um rapaz comportado Nunca fugi da minha razão Escuta Mas você chegou Na hora errada Que a minha vida Andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço Pra arrancar todo esse amor Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração A noite em que te conheci Era só você Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora Meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor Que todo o amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Pra você sentir Como pensou Tchau 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 Agora deixa essa canção Pra que possa me ouvir E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Na surferinha!